... ... Enquanto a vida não para na via na banda, mô nigga, sou meu monega Vivo a vida tão cara, me olha na cara, mô nega sou mê mô nega Engano a dama do cara, te falo na cara, mô nega sou mê mô nega Sou mê mô nega, nega na via sou mê mô nega Sou mê mô nega, nega no black sou mê mô nega Sou mê mô nega, nega na via sou mê mô nega Sou mê mô nega, nega no black sou mê mô nega Nega no black sou mê mô nega Nega no black sou mê mô nega Encaro mesmo assim Vida tão rígida, fé do nigga caro Onde eu ponho velho a sorrir Mesmo com queda nessa vida O homo nega nunca vão nos impedir Estamos no black atrás do sonho como um brada Nunca penso em desistir Nunca penso em desistir Enquanto a vida não para Na via, na banda mô nega sou mesmo nega Me mato na suíte, no raço Pergunta, no caiba é uma nigga de um set de vida Pauso no estúdio, mastigo teu flow Na hot gang, sou um real nega Vivo hoje tipo um futuro Estou na luta nigga pra ser rich nigga A velha me diz, é Missy Pedro Filho, esse sonho não é pra ti Enquanto tu pausa no estúdio Vejo que as estrelas não brilham pra ti E eu lhe digo velha tem razão Esse sonho velha não é pra mim Enquanto eu pauso no estúdio Caço meu destino velho a abolir E eu penso nas calmas Onde me entrego de alma Ir atrás do destino Surgiu respeito na banda Estou na via, show de estilo Minha vida é uma panda Filho do mistério black Estou de branco tipo panda Enquanto a vida não para Na via, na banda mô nega sou mesmo nega Vivo a vida tão cara Me olha na cara mô nega sou mesmo nega Sou mesmo nega Nigga na via, sou mesmo nega Sou mesmo nega Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Nigga no black e sou mesmo nega Não faço hit Não faço hit, nigga Faço hit no meu black a vida assim Não levo um nigga, não suporto, baby Sou real até o fim Really, really Sou real até o fim Really, really Sou real até o fim Minha vida não para na via Na banda mô nega sou mesmo nega Vivo a vida tão cara Me olha na cara mô nega sou mesmo nega Vivo a vida tão cara Me olha na cara mô nega sou mesmo nega Really, really Sou mesmo nega Nigga no black e sou mesmo nega Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Sou mesmo nega Nigga na via, sou mesmo nega Really, really Sou mesmo nega Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Nigga no black e sou mesmo nega For the culture one, nigga Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Nigga no black e sou mesmo nega Really, really Obrigado.